Olá pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Guerreira, morta na esteira, nos 60 minutos, eu tô falando que não é brincadeira, isso aqui não é fake, eu realmente tô na esteira, tô morta, 50 minutos e 20 segundos, tô, pô, 3 quilômetros e 53 metros, ai, tô cansada, hoje eu tô cansada. 3 de velocidade, 3.9, nossa, eu tenho que chegar no 4 quilômetros, 50, nossa, 50 segundos e 45, 40 segundos, ai, eu acho que eu não vou chegar no 4 quilômetros, 3 quilômetros e 54, hoje eu tô mais cansada, eu andei na rua hoje, tô muito mais cansada. Bom, gente, deixa eu falar um pouquinho, porque eu acho que me ajuda aqui na esteira, tô, pô, tô, tô acabada, gente, parece que eu vim da guerra. É esteira, tá, eu não sou assim, é esteira, eu não sou desse jeito, tá, é porque isso aqui é verdade, tá, eu realmente estou na esteira, tô, pô. Bom, tô falando aqui dos senseis de Aikido, né, que foi onde eu vivi mais tempo, 5 anos, mas isso tem a ver com todos, das manipulações e das formas de manipulação dos senseis. Como eles manipulam as pessoas, não são só os alunos e alunas, são as pessoas, esposas, filhos, namoradas, pessoas, o sensei ele pega, ele desenvolve uma estratégia, né, e aí eu vou falar do Aikido. No Aikido, no Aikido, você aprende muitas ferramentas de manipulação, muitas. O Aikido te ensina muitas ferramentas de manipulação, muitas. O Aikido é uma arte marcial muito poderosa. O pouco tempo que eu fiquei lá, 5 anos é pouco, eu percebi. Então, a pessoa que fica muitos anos no Aikido, o sensei de Aikido, ele aprende a desenvolver ferramentas bem poderosas, tá, ele seduz uma pessoa fácil, fácil de usar no Aikido. Fácil, fácil, ele manipula a mente de uma pessoa. Muito fácil de usar no Aikido. Por isso que eu acho que o sensei de Aikido, ele não é só perigoso por causa das técnicas. Mas, as técnicas é o de menos. Eu tô falando do poder mental e emocional que um sensei de Aikido desenvolve e pode usar pra manipular você. E ele manipula a esposa, a namorada, as mulheres, tá? E aí, eu tava falando pra vocês do sensei de Aikido que é só bem grosso, né, que eu vi. Que eu percebi que ele tava usando as ferramentas do Aikido pra me manipular, tá? Eu percebi muito claro isso que ele tava usando, tá? E eu achei muito poderoso, porque eu percebi que ele tava usando, né? Ele me prendeu nele, eu não conseguia me desviar. Eu não conseguia me desviar dele. E ele tava usando as ferramentas do Aikido. Na rua, tá? Na rua, ele conseguiu me dominar. Dominar a minha atenção e me prender nele. E foi uma coisa muito impressionante. Muito impressionante, porque eu não conseguia me... Assim, eu perdi a atenção dele, né? Eu não saí dele. Eu não conseguia. E eu faço Aikido. Mas eu não consegui sair. Mas é difícil eu competir, né? No conhecimento com o sensei de Aikido. Se não se lembrou, ele fez 20 anos de Aikido. Ele tem muito conhecimento de Aikido. Então, ele domina muitas ferramentas de manipulação com Aikido. Então, eu acho, hoje, eu consigo perceber claramente que ele estava usando ferramentas de Aikido para me manipular. Ele tava me prendendo, ele me amarrou. Né? Aquele, todo aquele movimento do espelhamento. O que ele tava fazendo comigo era Aikido. Primeiro, né? Ele se harmonizou comigo. Tá? Ele harmonizou a energia dele com a minha. Na rua. Mas ele tem, né? Um conhecimento muito grande de Aikido. Ele consegue fazer isso. Ele conseguiu. Tanto é que eu senti... Era como se eu fosse ele. Tá? Foi uma coisa impressionante. Muito impressionante. Tá? Ele começou a andar comigo. Como se eu estivesse fazendo Aikido com ele. Era Aikido que eu tava fazendo. Só que a gente tava andando. Né? E eu fiquei presa nele. Eu não conseguia sair. Foi uma coisa impressionante. Ele tava me manipulando. Ele tava me manipulando. Ele tava usando Aikido. Então, isso quer dizer que o Aikido é muito poderoso. Muito poderoso. E ele usou contra mim. E eu conheço o Aikido. Mas eu não tenho tanto conhecimento quanto ele. É claro que não é só o Aikido. Ele tem uma sincronia comigo. É dele. Ele tem. Tá? Isso é um mistério. Pra mim. Ele tem alguma coisa comigo. Tá? Isso é... Indiscutível. Isso é uma coisa que realmente me... Chama muito a atenção dele. Tô amarrada nele. Há muitos anos. Então... Ele tem alguma coisa comigo. Tem. Sem custar. Eu com ele. Ele comigo. Um dia eu vou saber o que que é. Né? Então... Isso me intriga bastante. Muito. Não é mais raiva. Não tem mais nem o Aikido. Porque eu não tô mais no Aikido. Não tem mais a ver com o Aikido. É algo meu e ele. É nosso. Né? Então... Porque a gente tem uma sincronia mesmo. É uma sintonia. Né? Então vai além do Aikido. Porque se você não tiver isso. Você não consegue isso que ele fez. Não é com qualquer um que você consegue isso. Não é. Né? E é a segunda vez que ele faz isso. Ele fez isso já. Uma vez no Dojo dele. Eu fiquei como se eu fosse ele. Foi uma coisa impressionante. Impressionante. Nunca mais aconteceu isso comigo. Né? Em Dojo nenhum. Então é uma coisa dele. Ele tem uma sincronia comigo. É dele. Né? É minha com ele. Né? É uma coisa nossa. Por ironia. Eu briguei com ele. Mas a gente tem uma coisa nossa. Por ironia. Mas ele tava me manipulando, né? Por enquanto eu tô deixando ele me manipular. Eu tô deixando. Eu não vou ver até onde ele vai com isso. Eu tô deixando. Mas é. Ele tá me manipulando, claro. Então é isso que eu tô falando. O sensei, ele é muito poderoso, né? Porque ele vai desenvolvendo um conhecimento, uma bagagem muito grande. Não é só técnica. É um conhecimento emocional, uma bagagem psicológica. Ele consegue manipular qualquer pessoa. Não sei se é ideal de marcial. Qualquer um. Porque ele desenvolve essas ferramentas, né? Emocionais, psicológicas, espirituais, sabe? E assim, eu ri. Ele foi impressionante. Eu não conseguia sair. Ele me amarrou. E ele não só me amarrou. Porque ele, quando ele foi embora, era como se eu tivesse perdido um pedaço. Foi uma coisa impressionante. Ele, é como se eu tivesse... Eu fiquei perdida. Eu fiquei triste. Quando ele foi embora. E é sempre assim, né? Todas as vezes que eu me encontro com ele, é assim. Ele vai embora, eu fico mal. É como se tivesse um pedaço. Então, assim, é uma coisa impressionante. Realmente, ele tem uma coisa estranha. Isso me faz pensar mesmo. Que talvez tenha uma coisa além. De destino, alguma coisa de outra vida. Não sei. Não sei. Realmente, parece uma coisa muito estranha. Eu não sei explicar. Eu sou muito cética. Eu sou muito cética. Mas, nessa história, eu acho que tem alguma coisa além. Realmente. Porque ele... Esse encontro me fez pensar várias coisas. Isso porque um professor de Aikido que deu problema. E eu bebei com ele, assim, quantos? Olha como é louco, né? Ele... Todas as vezes que eu me encontrei com ele... Eu fui pensar isso depois, né? Que passou a raiva. Quando eu tinha raiva, eu não pensava isso. Todas as vezes que eu me encontrava com ele... Quando ele ia embora... Quando ele estava fazendo aquelas coisas... Para lá e para cá... Que nem pavão, tudo... Eu... Ficava... A graça ficava nele. Eu não prestava atenção mais no seminário, nem nada. Era engraçado aquilo que ele estava fazendo. Quando ele ia embora, eu perdi a graça do negócio. Assim. Perdi a graça. Né? Então... Era como se um pedaço tivesse ido embora. É uma sensação muito estranha. Realmente é muito estranha. Ele... Eu não sei. Ele deve ter feito uma malação. Algum feitiço, alguma coisa. Não é possível, né? Porque... Mas ele tem um conhecimento no Aikido... Que faz com que ele me manipule. Ele está me manipulando. Eu sei disso. É muito claro para mim que ele está me manipulando. Eu estou deixando ele me manipular. Por enquanto. Ele está me manipulando. Estou percebendo? Eu pensei que eu estava, mas é ele que está. Porque ele vai fazendo isso. Ele está me condicionando. Quando ele faz isso, ele está me condicionando. Ele aparece. Né? Sobe no carro. Faz essas coisas. É? Então, não é um rostinho. É? Ele está me condicionando. Né? E ele está usando o Aikido. Então, o Aikido é muito poderoso. Não é a técnica só. Ele é uma arte extremamente poderosa. Que você consegue... Você consegue dominar uma pessoa. Emocionalmente e psicologicamente. Porque é o que o Cicero Vigoso está fazendo comigo. E ele fez isso cinco anos. Agora eu me dou conta. Ele... O Cicero Vigoso me dominou cinco anos. Quando, na verdade, eu achei que eu estava criando um personagem. Na verdade, ele me dominou cinco anos. Eu fiquei presa nele. Né? Então... Ele me dominou cinco anos. Quando eu pensei que eu estava dominando ele, né? É impressionante, né? Como as coisas vão ficando muito claras. Quando a gente vai saindo da toxicidade. Eu fui perdendo a raiva dele. E aí fica muito claro que ele... Que é uma armadilha. Ele montou uma armadilha pra mim, né? Eu fiquei presa nele. Ele, na verdade, me manipulou cinco anos. Então, é muito poderoso o Aikido. Muito. E um sensei... É muito poderoso. Um sensei de Aikido. Muito poderoso. É muito mais. Muito mais. É muito perigoso. Por isso que o Aikido é uma arte interessante e fascinante. Porque ela vai muito além da técnica. O Sesei Aikido está me manipulando há cinco anos. Você não percebeu. E ele me manipulou muito claramente na rua. Muito. Foi impressionante. Realmente impressionante. E ele continua. Porque eu continuo falando dele. Olha aí. Gente. 63 minutos e 16 segundos. 4,3 quilômetros. Até, gente. Tchau, tchau.